Olá gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada, esperando que você esteja gostando desses conteúdos e que esteja experimentando isso no seu dia a dia para que você possa falar da sua própria experiência. Vamos então para a sacada de hoje. Quando você se compara aos demais ou está se colocando numa situação de inferioridade ou de superioridade, em ambos os casos a comparação não vai te levar a um nível melhor do que você estar hoje. Fazer sempre o nosso melhor é que nos leva para um outro nível. Evite comparar-se, aperfeiçoe-se. Então essa questão da comparação tem muito a ver com a nossa cultura também. Então nós vivemos numa cultura onde é muito comum as pessoas serem valorizadas preponderantemente pelos seus bens pessoais. Isso não necessariamente quer dizer que uma pessoa que seja milionária ela seja uma pessoa ruim. Não, não existe nenhuma relação de dinheiro com caráter. Então você pode ser uma pessoa milionária, bilionária e pode ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que viva com propósito, que tenha conseguido se tornar uma pessoa muito rica de forma honesta, de forma justa, usando o seu potencial, sua inteligência, seus talentos e você pode também ainda mais contribuir para um mundo melhor a partir disso aí. Da mesma forma você vai encontrar pessoas que são tão apegadas ao dinheiro que elas se desconectam exatamente dos valores humanos mais elevados e aí elas terminam sofrendo por isso, achando que o dinheiro está acima de tudo. E o dinheiro é uma energia como qualquer coisa e que na verdade o que nós precisamos investir é no nosso aprimoramento pessoal. Por outro lado, se você se acha menor do que alguém, isso termina levando a que você começa a ter sentimentos de inveja, a que você, a partir do momento que você se inferioriza, você está atraindo essa situação de inferioridade para a sua vida, você está cerceando o seu potencial e por outro lado a comparação é inútil porque existem múltiplos talentos e múltiplas inteligências. Então você pode ser uma pessoa que seja um gênio da música e você pode ser uma pessoa que, mesmo sendo um gênio da música, você tenha pouquíssima habilidade com a matemática, entendeu? Ou seja, e você vai encontrar uma pessoa que é um gênio na matemática e tenha pouquíssima habilidade com a música. E aí, você vai comparar essas pessoas? Isso é bobagem, porque na verdade cada um de nós tem, nós temos os nossos talentos, nós temos as nossas habilidades e outra, nós podemos desenvolver essas e aprimorar essas habilidades. Então ao invés de estar olhando e se comparando, eu sugiro que você procure tomar referências em quem está fazendo as coisas bem feitas, bem feitas para quem está vivendo com propósito, não só ter sucesso, mas ter propósito na vida. Tomando essas pessoas grandes líderes, grandes mestres, você vai ter referências em pessoas que superaram o ego individual de estar se comparando com as outras e simplesmente procuraram fazer aquilo que fazem da melhor maneira possível. Então isso é a dica que eu dou para você, não se compare porque é perda de tempo, todos nós somos diferentes e todos nós temos potencialidades e temos também algo a evoluir e a comparação se transforma em inútil. Se você quer tomar como referencial, busque referenciais de pessoas que transformaram as suas vidas, que ajudaram a transformar o mundo fazendo o mundo melhor e aí você pode se espelhar para que você possa se inspirar em ser uma pessoa cada vez melhor no seu dia a dia. Ok? E se gostou, deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo. E se você quer se aprofundar nesses temas, se você quer ir mais além nesses conhecimentos, em 2017, em fevereiro de 2017, eu estarei lançando a nossa próxima turma do nosso curso Um Salto Quântico, para que você, se você está em busca de um caminho de aperfeiçoamento, quem sabe você queira estar conosco nessa jornada evolutiva. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.